Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e hoje eu vou ensinar para você uma oferenda para preto velho com tutu de feijão. Roda a vinheta! Bom, vamos lá. Eu deixei na descrição do vídeo os ingredientes que nós iremos precisar para começar a preparar o tutu de feijão, tá? É super simples a preparação e você pode estar dando como oferenda, como agradecimento ou como alguma forma de pedido para a linha de preto velho e também para os seus ancestrais, tá bom? Bom, então, de acordo com os ingredientes, a primeira etapa que você vai fazer é cozinhar o feijão. Você pode cozinhar ele com ou sem tempero. Nesse processo eu cozinhei ele sem o tempero, porque eu particularmente não gosto que fique muito temperado, porque é aquele gosto muito forte, principalmente quando é para alguma ferenda, tá? Eu faço da maneira que eu vou comer, porque normalmente eu ofereço aos pretos velhos e aos meus ancestrais e também após isso eu me alimento dele. Bom, então vamos lá. Feijão cozido. Você vai pegar esse feijão, depois que ele esfriou, e vai bater no liquidificador. Ele vai virar uma pasta. Se o feijão ficar muito grosso, você pode acrescentar um pouco de água para ficar um pouco mais líquido e realmente todos os grãos serem triturados e virar essa pastinha. Aí você vai reservar. Numa outra panela, no fogo, você vai colocar um pouco de óleo e vai refogar a cebola com o alho. No meu caso, eu utilizo o alho na minha alimentação e eu gosto, tá? Quem não gosta, não tem problema, pode fazer sem o alho. Então, você vai fritar o alho com a cebola e depois você joga esse preparado do feijão que você acabou de bater no liquidificador. Deixa ele lá para pegar um pouco o gosto. Eu utilizo um sachê de tempero em pó. Isso vai depender também do que você gosta. Se você gosta do tempero em pó ou se você gosta do tablet de tempero. Aí fica ao seu critério. Então, nesse momento, eu coloco o tempero, coloco um pouco de sal e continuo mexendo até ele engrossar. Passou mais ou menos dois minutos, né? Para dar uma boa misturada em todo esse sabor. Eu coloco duas colheres de farinha de mandioca. A farinha de mandioca é a que vai dar o ponto. Então, nesse caso, você pode pensar se você quer o seu tutu um pouquinho mais grosso, né? Um pouquinho mais espesso ou se você quer ele parecer num mingau, um pouquinho mais mole. Então, vai da sua preferência também. Eu gosto de deixar ele mais grosso. Então, eu coloco em torno de duas a três colheres de farinha. Ele engrossa no final da receita, tá? Então, você vai mexer, vai continuar misturando. E depois que você tampa a panela, deixa ele refogar uns dois, três minutinhos. Que é onde ele vai começar a dar o ponto e por último você joga o coentro. Também deixo mais uns dois minutinhos e tá pronto o seu tutu de feijão. No final, né? Para fazer a oferenda para os pretos velhos, eu tenho o meu cantinho de preto velho na cozinha. Então, eu sirvo lá mesmo. Se você estiver em qualquer outro lugar, pode servir aonde o seu coração mandar, onde você está acostumada a cuidar deles. Então, eu fiz um cantinho especial para eles. Eu sempre coloco café, água, vinho, acendo a vela, faço as minhas orações. Então, eu preparei nesse cantinho também para poder fazer a oferenda para eles. E normalmente, quando eu coloco o tutu, eu também coloco o arroz e o couve. Nesse caso, eu não coloquei o couve refogado, porque eu não tinha no momento, tá? E como estamos nessa época de quarentena, eu não saí para comprar. Eu preferi fazer da forma que eu tinha. Então, eu coloquei o tutu, coloquei o arroz, acendi a vela, coloquei o café, coloquei a água. E eu tenho uma pequena imagem. Então, naquele momento, eu fiz o direcionamento da minha oferenda como agradecimento, como pedido. Fiz as minhas orações. E depois que eu coloquei para os pretos velhos, eu fiz um outro prato e também ofereci para os meus ancestrais. Mas isso é a sua escolha, é o seu momento. Vai de acordo com aquilo que você acredita. Eu vou deixar para vocês o finalzinho, mostrando como que ficou essa pequena oferenda. Eu espero ter sido útil, espero que você consiga agradar e fazer o tutu para o seu preto velho, para o seu preta velho. Como um agradecimento, como um axé a mais, por eles sempre estarem cuidando de nós. Gratidão. Até a próxima. Se você gostou, curta e compartilhe o nosso vídeo com seus amigos. Tchau, tchau. Axé. 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 Axé.